Música Vem aqui rapazinho, vem aqui Vem aqui rapazinho Vem aqui rapazinho O que foi? Essa cara de cachorra aí Não quer nada? Não quer nada? Vem aqui rapazinho Caminha só Vem aqui rapazinho Não meu, fique aí me comprometendo Com essas imagens Isso eu vou botar no Youtube cara Exonaram o Pix, são meus ricos Pega o gravo dele aqui por cima Pega os pé de galinha aqui Olha, bem de pertinho Mostra pra ele Ele diz que ele fez Deixa ele ver Deixa ele ver Deixa eu dar o meu olhar Pra quem tem que ver O pai tá filmando o tio aqui, vem cá, vem cá ver. Cabelos a quatro mãos. Até o cabelo da tia. Tá bom, eu vou filmar. A quinta coisa eu corto essa. Nossa senhora. A terra vai passar um tempo aí. Vem aqui rapazinho, vem aqui rapazinho. Vem aqui moleque. Olha aqui essa alivrezinha, vem cá. Ele vai dar o negócio do meu lá atrás de novo. Ó gente. Tem aqui gente. Nossa que bagunça. Aqui foi o gato quem sentou o traseiro. Que desagantoso. Ó. Fala pai, quem que bagunçou aqui? Quem que bagunçou ali? A casinha do Deusinho. Eu tivesse aqui que fazer a digitação e ó. Olha aqui. Olha aqui. Quem que bagunçou aí? Olha aqui. O que meu amor? Aqui ó. Aqui ó. Ah, se escondeu aqui. Olha que eu achei. Quem que transmitiu. Eu tive até uma ideia de a gente fazer um monte de carinha. Eu tenho uma coisa vermelha. Uma cera vermelha. Pai. O que que você tem vermelho? Fala aí. A gente quer fazer uma coisa bonitinha aí. Tem uma... Uma cera vermelha. Pai, eu to mais focada em aniversário de massal no que Natal. Pai! Quando fica senão? Pica senão. O ano que vem eu não faço aniversário de massal. Mas eu faço. Pai, mata senão? Não. Vou fazer. Uma coisa é uma ruim. Outra ruim é outra coisa. Não. Não. Se eu gastar pra Natal. Pai, não. Pai, pai. Hoje é meio dia. Desde meio dia? Quanto tempo é? Pai. São meio dia 35. Meio dia 35. Meio dia 35. Para aí amor. Não, não é da musiquinha, esse aqui é da luz, é da luzinha. É da luzinha. Eu quero ver. Tá vendo a luz piscar? Não. A musiquinha é nesse aqui, é um ou outro aí filho, cadê? Tá lá em cima. Agora a tia tá ouvindo o Benidipaula. Vem cá, moleque. Vem aqui, molequinho. Pega essa bicicleta, anda na bicicleta. Nessa aqui, a buzina nela. Pai, eu já sei que há uma banana. Pocina, carafei. Pocina. Vem cá. 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 Foi jogar bola, né? Foi jogar bola, né? E se gê no seu pé, cara. Ficou o campeão? Consigo doer, esse aí. Ficou o campeão. Está indo ficar de 5 a 0. Pai, onde você mostrou a igreja? A igreja? É, para não ver. Mas está na minha pai, não sigo a caçar. O que que acontece? Dá na mão pai, dá na mão pai, dá na mão pai. Um, dois e já, pula. Aí, onde está a igreja? Onde é? Lá, pra lá. Lá tem uma, lá em cima. Lá em cima? Lá em cima? É, pra lá. Amanhã nós vamos ver ela. Amanhã nós vamos ver ela, tá? E lá, ó, lá em cima? Também. Vamos subir. Não, não. Vamos subir, vamos subir. Olha ali o outro. Não, vamos lá, o pai tá... Pai, quero ficar aqui. Então fica, fica você que eu vou lá. Não, pai. Eu não fui aqui. Ai, eu não fui aqui. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu não ia pedir pra eles te acompanhar lá? Tu não ia pedir pra eles te acompanhar? A Madrena vai. Vai aí, vai... Tô com um choco aí. Vou deixar o meu outro padre. Vai vir pra mim. Vai vir pra burro. Você que chogou? Não gastou dinheiro, não? Não tá barato aí, gente. Ah, não está barato aí. Cadê a bundona? Mostra a bunda. Deixa eu dar um pente todo, hein? Como é que é a dança da bundinha? A dança da bundinha, pai. É o presente? É? É. Pode ser em mim depois? Posso colocar na bunda. Pode ser. Não, desce, desce, vai e vem. Não, não. Eu quero, já passei uma vez, eu vou passar a segunda. Tá muito ressecado. Vamos lá. Pô, meu, não te encosta nas coisas, tá tudo molhado dentro da tinta aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Vai, cara. Que tal? Que tal? Que tal? Olha minha cara de brava. Olha minha cara de brava. Tá vendo minha cara? Não mexe. Ai, 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 não puxa, não puxa Quer filmar? Então tá, não aperta nada, não aperta nada Não, pode apertar, só segura embaixo Só segura Se apertar vai parar, se apertar vai parar Assim, não aperta Pronto, não aperta nada Ó, mostra aí papai Assim, devagarinho, devagarinho Olha o quarto da porta, mostra a porta Vá Vá em cima, vai em cima Deu, 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 deu Ah, você apertou? Deixa eu ver Vamos ver se parou, não, não parou ainda Vai ali perto da vovó, dá um beijo na vovó Dá um beijo na vovó, que eu tô filmando aqui, vai, dá um beijo na vovó Isso, abraça a vovó, quebra o pessoal da vovó Quebra o pessoal da vovó Ah, tá bom Vamos ver? Tá, o papai vai botar aqui, vem cá